No próximo sábado é o Dia Mundial dos Museus e para comemorar a data acontece durante toda esta semana uma série de eventos em todo o país. O Brasil conta hoje com mais de 3 mil museus e a nossa equipe foi visitar alguns desses institutos para mostrar a importância e a riqueza deles para contar a história e a cultura do nosso povo. A reportagem é de Leonardo Meira e Gilmar Vaz. Molduras que guardam muito mais do que o trabalho feito com os pincéis. Esculturas que, embora imóveis, fazem o olhar andar, correr para o infinito. Sons, palavras, poemas, pensamentos, histórias, vida. Janelas que se abrem para o interior de cada um de nós. Vamos conhecer um pouco mais sobre este universo visitando 3 museus aqui em São Paulo, cada um com suas próprias histórias e curiosidades. E você é o nosso convidado para essa viagem. Nosso passeio começa pelo Museu de Artes de São Paulo, o MASP. O prédio imponente fica no coração da cidade, a Avenida Paulista. E quem reserva um tempinho para conhecer o local não se decepciona. A gente precisa dessa sensibilidade, desses momentos para a gente ter, restabelecer até um equilíbrio dentro da vida da gente. O museu dá acesso a todos, não é? Ou tu paga um ingresso, ou criança pode entrar gratuitamente, idosos também. E eu acho isso, assim, excelente. Porque divulga, não, tu tem acesso. Tu pode ver o que o Portinari, por exemplo, produziu. E não são apenas as obras que impressionam, os números também. O MASP é um dos museus mais visitados em toda a América Latina. Foram mais de 845 mil pessoas só no ano passado. O acervo também é recorde na região. São mais de 10 mil itens que vão desde a Antiguidade Grega até artistas contemporâneos. Todo o material é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Outra riqueza nacional. O Museu da Língua Portuguesa fica ao lado da Estação da Luz, no centro da cidade. Existe há sete anos e já recebeu cerca de 3 milhões de visitantes. A Grande Galeria é um dos espaços que mais chama a atenção do público que passa por aqui. Na Praça da Língua, poemas de grandes autores da língua portuguesa são o foco central. Esses alunos de uma escola de Blumenau, no interior de Santa Catarina, visitaram o museu pela primeira vez e gostaram do que viram. É a primeira vez que estou no museu e quando a minha turma ficou sabendo que a gente ia visitar esse museu, todo mundo ficou achando, ah, vai ser aquela coisa rígida, que não pode tocar nas coisas, qualquer coisa vai ser mandada para fora, mas não, as pessoas vão caminhando por aqui, vão interagindo e é divertido assim, a gente vai aprendendo. Estou achando muito bacana porque com isso a gente pode ampliar nossos conhecimentos e pelo que eu vejo é tudo muito integrativo. O Museu Afro Brasil fica no Parque Ibirapuera e foi inaugurado em 2004. O acervo é de mais de 5 mil obras, entre pinturas, esculturas, gravuras, fotografias, documentos e outras peças, produzidas a partir do século XV. As exposições trabalham temas dos universos culturais africano e afro-brasileiro, como religião, trabalho, arte e escravidão, com destaque para a trajetória e influências africanas na construção da sociedade brasileira. Na sala do navio negreiro, vídeos explicativos e fotos e relatos dos viajantes detalham as condições em que os negros eram trazidos do continente africano. Essa professora de uma escola pública da cidade trouxe os alunos para conhecer um pouco mais sobre essa história. É a valorização do negro, a importância do negro, que o desenvolvimento do Brasil teve com a vinda dos negros para cá. Isso, na minha opinião, é uma forma de ressaltar o valor do negro. Tradições, costumes, histórias. Sejam elas indígenas, africanas ou europeias. Não importa. Os museus do Brasil são pontes que se erguem entre a arte e a vida cotidiana. Agora basta você começar a sua trajetória por esse caminho em que o grande guia é o conhecimento. Criado em 2009, o Instituto Brasileiro de Museus é o responsável pela elaboração de políticas públicas do setor. Para conferir a programação da Semana de Museus, organizada pelo Ibram, é só acessar o site do Instituto. O Instituto Brasileiro de Museu